Salve, salve, meus queridos! E aí, como estão vocês? Eu espero que maravilhosamente bem! No ar, a primeira edição do Cativa na Viagem. Para nós é uma honra tê-los conosco e guiar vocês pelas mais incríveis jornadas mundão afora. A viagem está apenas começando. Antes de mais nada, te peço encarecidamente que deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que sair vídeo novo no canal. Eu sou o Thiago Ribeiro e nós vamos juntos para uma das mais belas cachoeiras do Brasil, o Salto Paraguaçu. Vem com a gente que eu te explico tudo direitinho no caminho, beleza? A nossa viagem parte de Jatai, primeiramente em direção a Caiapônia. São aproximadamente 110 km pela DR 158. Chegando na Caiapa, seguimos em direção a Doverlândia. São mais de 70 km pela GO 221. Em Dover City, atravessamos a ponte sobre o famoso Rio do Peixe, seguindo aí na mesma rodovia GO 221, só que agora sem pavimentação e o Poeirão é brabo. A rodovia está em obras de pavimentação e reza a lenda que o asfalto vai chegar até o município de Ponte Branca, mas nós seguiremos por 30 km pela 221 até o Trevão do Araguaia, onde pegaremos outras GO sem asfalto, a 194, que nos leva até o município de Baliza, na divisa do estado de Goiás com o Mato Grosso. Ô Thiago, e me conta aqui, e as estradas? Chega carro pequeno? Sim, meus queridos, chega carro pequeno. Até mesmo um sedã mais baixo e comprido chega. Mas vá com cuidado para não perder nenhum para-choque no caminho. As estradas são boas, o desafio maior são três travessias de riachos, como essa que você está vendo a Combrisa vencer aí. Vai suave! Agora rola aquela pausa para o rango. Estão servidos, o ovinho mexido, o capricho, um dos rolês, que é da hora de viajar de combinha. É isso, deu fome? Você para e faz um rango de verdade, não passa snacks. Salgadinho e demais. Olha que lugarzinho da hora. Fusinho de água cristalina, que área o Joaquim mais anaca ali curtindo. Combinha braba, guerreira e o velho ovinho mexido aqui, que não vai tacar no meio desse pãozinho aqui. Você tá doido? Continuar, né? Nosso caminho rumo ao Salto do Paraguaçu, aqui pertinho da baliza de Torichorel, divisa do estado de Goiás com o Mato Grosso. Bora aqui, meus queridos. De Jataí até o Salto são 250 quilômetros, sendo 80 no chão. Que delícia, hein? Quem gosta, gosta e quem não gosta, curte. O meu cabelo fica duro só de pensar. Levamos aproximadamente 6 horas para concluir o percurso. Com a Combrisa, no tempo dela, não tem jeito. É 80 para trás. Bom que dá para apreciar os detalhes. Chegamos já no final da tarde e tratamos logo de levantar o acampamento. Essa barraca que estamos utilizando é uma Arpenaz Family 4.1. Se não me engano, para 4 pessoas com folga. Relativamente fácil de montar, com um bom cômodo, cabe dois colchões de casal, tem uma boa ventilação e conta com uma varanda que ajuda muito, principalmente em dias de chuva. Ah, mas por que vocês não dormem na combinha, Tiago? Gente, apertado para nós três. Para dois, ok. Mas três espaçosos como nós, fica arrochado. Vou ter que bolar uma cama para o Joaquim e quando isso acontecer, provavelmente eu venho mostrar para vocês. E aí, já finalizando a montagem da barraca, estamos organizando lá dentro os colchões, travesseiros, edredons, enfim. Olha como é que ficou. O meu colchão eu dobrei ali no meio. Ele é de casal, mas ele é muito fino. Então eu dobrei ali no meio. Organizamos aí as caixinhas de isopor, as mochilas, para a gente ter mais espaço e mais cômodo lá na combinha. Afinal de contas, é lá a nossa cozinha, é onde a gente faz as refeições e fica curtindo também, enfim. Galera, o massa da área de camping aqui do Salto é que você sempre mantém o contato visual com algo grandioso e lindo. Seja o Ribeirão Perdizes, as quedas, os paredões, a vegetação exuberante, enfim, o lugar é de tirar o fôlego. Olha para a água desse rio, cara. É o Ribeirão Perdizes. É muito limpa, muito clarinha, muito transparente. Tem bastante areia. É uma água de temperatura ok. Para uma água de rio, geralmente é muito gelada. Então aí temos uma temperatura bem ok. E aí E aí Gente, esses takes que vocês estão vendo aí Foram feitos logo após a montagem do acampamento. Aí a gente já foi aí para curtir e finalizar o dia, curtir nessa maravilha. Olha esse arco-íris. Gente, vai depender da época do ano, o horário que vai aparecer esse arco-íris, né? Posicionamento do sol conta, né? Na verdade, 100% ligado aí ao posicionamento do sol. Tem vezes que é na parte da manhã, tem vezes que é na parte da tarde. Cara, é espetacular. Curtimos até o final do dia, jantamos e olha só o resultado. Gente, cachoeira faz bem demais. Olha a alegria do Joaquim. Isso aí foi na manhã seguinte. Nós jantamos, fomos dormir bem cedo, né? Afinal de contas, estávamos bem cansados. E olha o gás que essa criança me amanhece. Isso aí foi o quê? Sei, seis horas da manhã. Enfim, já querendo pular pra fora da barraca, já querendo meter o louco lá na cachoeira. Cara, é muito sadio. E olha só esse take matinal. Sete horas da manhã, aproximadamente. Olha só, está bem sombreado. Nesse horário aí, o sol estava batendo lá no topo, bem no topo das rochas. Lá em cima dos paredões. Dá pra você ter uma noção. Olha o show dos andorinhões, gente. Lá é o tempo inteiro. Você vê essa nuvem de andorinhões. Eles fazem os seus ninhos no paredão da cachoeira. Então eles estão sempre fazendo muito barulho. Cara, a natureza é espetacular, velho. E é sempre maravilhoso ficar apreciando eles ali, junto a toda essa exuberância. Oi! E aí, com esse oi mais lindo do mundo, bora tomar café que o dia é longo. O que você está comendo? Tudo isso. Está uma delícia. Tudo isso. Tudo isso. É, tudo isso. Olha a caneca do RBD. Ai, é um café do cacai. O da mamãe também. Ai. Oh, que delícia. Quer um golinho? Não. Eu estou dando 100 minutinhos. Cadê a bolacha rancheira, meu irmão? O rancheirinho está ali debaixo. Vou pegar pra ti, velho. Quer água? Isso aqui é água? Então senta aí, que o papai vai pegar pra ti. Vou matar esse café aqui molhando bolacha. Tem mais aqui, ó. Eu tenho. É, eu fiz outra. Eu vou pôr aqui pra eu comer com bolacha. Sanduíche, tudo isso. Você quer um sanduíche? Eu quero. Joaquim. Não. Eu quero um sanduíche de pão, ovo e linguiça. Não. Aquela linguiçinha do churrasco de ontem. Ah, mas estava boa, hein? Nossa. Eu falei pra vocês que o dia ia ser longo, né? Nutrição completa, o cafezão no peito, pé na trilha, meus queridos. É garrafa de água nas mochilas, roupa de banho, toalha, enfim. O que você julgar necessário. Repelente. Sempre importante por demais também. Gente, esse riozinho é o Ribeirão Perdizes, né? Você vai conseguir acessar essa corda de travessia na porteira de entrada ali, ó. Olha a Kiarinha. Vocês viram a Kiarinha nadando? Gente, a Kiara é roots, tá? Vocês não preocupam. Você joga, ela vai e a bicha é muito ligeira. Já é acostumada com esse tipo de rolê, tá bom? Então, mas enfim, voltando aqui, na porteira de entrada ali da área de camping, você vai sair ali, sentido como se você estivesse indo embora pela estrada mesmo, de a pé, porque tá ali do ladinho do camping. Você vai atravessar a porteira do lado direito. Logo do lado direitinho ali você vai ver a trilha batida. Mas de qualquer forma você pode estar perguntando pro nosso amigo Callison, anfitrião, que tá sempre lá, ou pra alguém que esteja lá, que essa trilha é bem conhecida. Atravessamos o riozinho aí, ó. Kiara já querendo subir no barranco. Esse barranquinho é logo no início, depois ali da travessia do rio. Você vê que tem uma escadinha aí de raízes, né? Tem umas cordas que ajudam bastante, né? Você pode ver que a Naca atravessou o riozinho ali, ó. Com o Joaquim no sling. A travessia é bem tranquila, ele continua ali no sling. Vem suave, vem na nice, sem pressa, sempre um ajudando o outro. Teve um casal de amigos nossos com as duas filhas que fizeram a trilha conosco, né? Então éramos aí um grupo de sete pessoas. Fizemos essa subidinha aí, a gente atravessa um campo, assim, de pastagem mesmo. E logo chegamos aí na parte de subida. Eu tô fazendo a substituição aí do Joaquim. Ele vem pra o meu colo agora, que agora é a parte da subida. Aí pra Naca acaba sendo um pouco pesado. Aí o Joaquim tá com 16 quilos. Aí é uma subida, assim, bem íngreme. Você pode observar que é um estilo de degrau, né? Então você vai ver aí degraus de pedra, né? Em alguns lances não tem degrau. Mas é uma trilha que você consegue fazer ela aí com uma certa tranquilidade, tá bom? Inclusive o nosso amigo Marcão ali tava de chinelo. E ele tava carregando a minha mochila, né? Ele se dispôs a carregar a minha mochila. Afinal de contas, tava carregando o Joaquim. Aí vai lá o Marcão nessa levada aí já de... Quase lá no topo, né? Que eu editei o vídeo, então fiz alguns cortes. Aí já é lá na parte mais alta. Você pode observar aí. É sempre um estilo de degrauzinho. E tem as árvores, gente, pra tá ajudando aí na subida. A dica que eu dou. Sempre observa bem antes de encostar no tronco de árvore. Observa onde você vai pôr a mão, né? No caso de algum inseto, né? Pra você não se machucar. E observa até a copa da própria árvore ali, se ela for um galho mais fino. Porque vai que tem uma caixa de marimbão. E numa trilha dessa daí é complicado, né? Então a gente vai subindo aí sem pressa. Se liga só nessa levadinha de degrau aí, cara. Nas pedras. Muito, muito, muito da hora. Ah, já fôlego, meus queridos. Eu vou silenciar um pouquinho. O que eu tô falando demais? Se liga no rolê. Finalzinho aí do trecho de subida. A gente deve ter levado o quê? Meia hora pra fazer esse trecho. Agora caminhamos aí por mais uns 15 minutinhos. Margeando a borda aí, ó. Dos paredões. Lá no topo dos paredões. Com essa vista incrível, mano. Dessas quedas. Olha que espetáculo da natureza, gente. Nós seguimos aí margeando os paredões. Lá no topo. Sempre com a vista espetacular. São vários mirantes que você consegue aí. Tá parando pra tirar fotos. Mas, gente. Cuidado sempre. Jamais coloque sua vida em risco. Chegando muito perto da borda. Falar um pouquinho da região aqui, meus queridos. Município de Baliza. Bioma Cerrado. É um dos portões de entrada para a mais nova região turística do estado de Goiás. A Chapada das Emas. Que contempla aí 10 municípios do sudoeste goiano. Baliza, Bom Jardim de Goiás, Piranhas, Doverlândia, Caiapônia, Santa Rita do Araguaia, Portelândia, Mineiros, Serranópolis e Chapadão do Céu. Meus queridos, mais um take aí mais próximo do curso d'água, né? Já chegando na parte de cima da cachoeira final aí da nossa trilha. O Joaquim super satisfeito, atento a cada detalhe. Tinha 15 dias que ele estava dentro de casa. Fizemos esse rolê no dia 15 de julho. Então, ele estava com 15 dias de férias. Estava já estressadão, nervosão, quebrando as coisas dentro de casa, os brinquedos. Enfim, isso aí foi super salutar para ele e para nós, lógico. Chegamos aí no curso d'água e olha o espetáculo. Gente, tem uma série de quedas, de cataratas. São várias cachoeiras e esse é só o primeiro degrau de cachoeira. Olha a cor dessa água, só areia. E veja, estamos bem distante lá do desemboque da cachoeira. Ou seja, tem uma certa segurança aí para você estar curtindo. Olha esse take espetacular. Lá para cima ainda tem mais umas duas levadas de cachoeira nesse estilo aí. Que a gente ainda não desbravou. Ou seja, não vai faltar oportunidade para a gente voltar. Cara, que lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, esse take aí é o seguinte. É para estar mostrando a distância dessa piscina natural aí. Olha a transparência dessa água. Eu fico de cara, mano. Toda vez que eu vejo, toda vez que eu estou lá. Então é para mostrar, gente, a distância dessa parte ali de curtição até o desemboque da cachoeira. Onde está a queda. Para você ver que tem uma certa distância ali. Dá bem para você monitorar riscos e evitar qualquer, né, qualquer, sei lá, infelicidade. Lógico que não vai acontecer. A gente não vai para um lugar desse pensando nisso. Mas olha só, cara. Essa janela. Olha só isso. É para você ver que tem uma segurança para você estar curtindo lá na parte de cima. Até mesmo de questão de rodar, saca? Sei lá, descer rodando com a água não tem perigo, gente. É bem tranquilo, bem sossegado. E você vê, tem uma boa distância. Olha lá as quedas. Cara, é um espetáculo. Vai eu silenciar de novo. Curte aí. E aí E aí Olha meus queridos, esse take que vocês estão vendo aí agora é para elucidar a questão da mobilidade dentro ali da área de camping do Salto Paraguaçu. Note que esse lugar literalmente te abraça e te cuida. Você não precisa ficar fazendo longas caminhadas para chegar na cachoeira. Apenas alguns passos ligam a área de camping aos saltos. Para você que não curte ficar andando muito é o local ideal para curtir cachoeira. E para você que curte trilhar, você já viu que o prato é cheio e vem que tem os desbravadores aí assim como eu. Eu adoro, chego no lugar desse, eu ando para Dedéu, para lá e para cá o tempo inteiro sempre. E o Joaquim atira colo, ele quase não gosta. Olha meus queridos, notem o quão ampla é essa área de camping. E essa é só a parte de cima da área de camping, porque tem uma parte mais embaixo que é onde a gente estava. Inclusive, essa parte de cima, o carro, ele não consegue chegar, tá? A não ser que você tenha aí um veículo no TV ou um off-road extrema aí com suspensão bem elevada. Área de camping sempre aí ao lado do Ribeirão Perdizes, né? Área de camping sempre muito bem cuidadinha. Você consegue manter um contato visual aí com as quedas quase que o tempo inteiro, nem que seja por entre as frestinhas nas copas das árvores. Iluminação na parte de cima aí também, com tomadas. Sempre muito bem cuidadinho, sempre limpinho. O Carlson prima muito por isso. A organização aí na área de camping. Então tá sempre muito lindo, é ampla essa área. Tem aí esses degraus de pedra, que é onde os carros pequenos não chegam. Aí você geralmente deixa aí na parte de baixo do camping. E pode estar montando a sua estrutura de camping na parte de cima ali, tranquilamente, sem problema. Nós montamos aí na parte de baixo, porque eu gosto muito daquela árvore ali, que nós deixamos a Kombi e a barraca. Enfim, fica mais próxima também dos banheiros, que tem chuveiro quente, viu gente? Os banheiros ficam ali, coladinho ali na casa do anfitrião. Não sei se você notou ali do lado esquerdo. Então tem banheiro com chuveiro quente, banheiro masculino e banheiro feminino. São dois banheiros. E gente, olha o momento love, né? Do rolê. Cara, sempre rola por quê? O que que acontece? Um rolê desse, ele propicia muita coisa boa, inclusive mexe com os nossos hormônios, né? A gente tá sempre feliz, cara. A gente fica de fato mais amoroso, mais apaixonado. Por conta aí, né, dessa fluidez, né? A gente fica saudável. O estresse, a depressão, o nervosismo, eles se vão e abrem espaço aí pra muito amor, pra muita alegria, satisfação, felicidade, dopamina, serotonina, ocitocina, enfim. Gente, é sensacional. E nós vamos aí nos despedindo desse rolê como de praxe é de lei. Um jump aí nesse poção pra despedir do rolê, né? Aquele banho sadio de cachoeira, né? Energia lá em cima, renovada pra voltar aí aos trabalhos, voltar à realidade do dia a dia aí. Então isso é higiene mental, meus queridos. Detalhe importante, eu vou deixar o arroba do Salto Paraguaçu em algum lugar aí. Vai ser na tela provavelmente, na descrição, no comentário, enfim. Busque aí pelo arroba do Salto Paraguaçu, porque pra você curtir essa beleza toda aí, você tem que fazer reserva, certo, meus queridos? Então você vai entrar aí em contato aí, provavelmente, com o Daner. Vai ter um WhatsApp ou pelo Daner do Instagram. E faça a sua reserva pra curtir aí o Salto Paraguaçu. Com relação a valores, meus queridos, no Instagram deles aí, ou entrando em contato com eles, vocês vão ficar sabendo aí a questão dos valores pra fazer o camping, diária do camping, né? E pra passar o dia, enfim. Beleza, meus queridos? A gente se vê por aí, eu espero que muito em breve, tá bom? E não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar. Fala aí o que você achou do vídeo, o que a gente pode agregar aí para os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, isso ajuda muito aí no nosso trabalho. Beleza? E se inscreva aí no arroba ao vivo cativa, que é o canal mais top que tem no YouTube. O canal da Sua 93. Valeu, meus queridos! Esse foi o Cativa na Viagem, e eu te vejo em breve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí